O filme Lego Batman chega hoje a Netflix. Tá pronto pra seguir o Batman e talvez aprender algumas lições de vida no caminho? Com certeza, mas antes, cadê o cinto de segurança? A primeira lição é... A vida não dá cintos de segurança! A animação tem tom irreverente e mostra o Homem-Morcego tentando salvar a cidade de Gotham, que mais uma vez é ameaçada pelo Coringa. Mas Batman não é capaz de fazer tudo sozinho e precisa aprender a trabalhar em equipe. Olá, patrão Bruce. Acabei de tirar os seus privilégios de computador. Como é que é? Senhor, está na hora de parar com esse comportamento insalubre. Não pode passar o resto da vida sozinho, vestido de preto e acordado à noite. Boa noite, Alfred. Senhor, está de manhã. O senhor precisa assumir responsabilidade pela sua vida para começar criando o seu filho.